E agora nós estamos aqui na Ageripe para uma visita super especial, todas as visitas aqui são especial, mas hoje um evento diferente, está acontecendo uma roda de samba e o pessoal que está tocando, como é que chama Cris? Então, hoje está aqui com a gente, Malu, o K Entre Nós é um grupo de samba, de amigos que tocam samba, eles não são profissionais, tocam por hobby. E o interessante é que tem um dos membros do grupo que é morador da nossa comunidade, mora aqui no condomínio, casado com a Cecília, que mora aqui também. E trouxe os amigos para tocar. E aí a gente convidou para fazer uma roda de samba que fazia tempo que a gente não fazia e eles vieram tocar aqui para a gente. E a Ageripe é isso, né? É comunidade, aqui tem muitos amigos, tem muitas profissões diferentes, então o pessoal se envolve mesmo, né? Com certeza. Aqui as pessoas vêm porque vêm conhecer, vêm visitar um amigo, passa a ser simpatizante da Ageripe e aí vê que é legal, que se integra, acaba se associando, né? Que aqui a gente é como um clube, né, Malu? As pessoas, para fazerem parte, precisam se tornar sócias da Ageripe, adquirindo um título patrimonial e aí vão passar a frequentar, fazer as atividades, né? Fazer uma academia, fazer uma fisioterapia, que a Ageripe seria assim. Mas Cris, e se eu não quiser comprar o título, mas quero vir conhecer, eu posso? Pode, com certeza, né? Todos são muito bem-vindos, né? Podem vir aqui nos conhecer. A gente tem essa possibilidade da pessoa passar uma diária aqui, conhecer, né? Mas se eu quiser ser sócia e não morar, eu posso também? Pode, a moradia é opcional, né? Não quer dizer que você tenha que morar aqui porque você é associado da Ageripe. É uma opção. E é o que a maioria das pessoas que moram aqui foi assim que vieram, conhecer a Ageripe, frequentando atividades, depois vindo mais a miúde, né? E aí vem morar. E quem quiser visitar, liga para que número? Pode ligar no 17-3202-2339. É sempre bom telefonar antes, marcar, né? Com certeza. Se der uma ligada para a gente, a gente já vai estar esperando a pessoa direitinho, né? Bom, então, bora sambar? Vamos sambar? Gente, o Arnaldo Afini é o mais novo associado da Ageripe. Ele já veio aqui sambar, né, Arnaldo? Já, já aproveitando. Aliás, eu gosto muito da Ageripe. Eu tenho primas que moram aqui há muito tempo. Então foi assim que você conheceu? Isso. Através delas eu vim para cá. E futuramente eu pretendo fazer a minha casa aqui. Quer dizer, você já se associou com a intenção de morar aqui mesmo? Muito. Eu não saio daqui. É muito bom. Realmente, a qualidade de vida aqui é outra coisa. E quantos anos você tem, Arnaldo? Você é bem novo ainda. Não. Tenho 64 anos. Já estou pensando, talvez, o ano que vem, em vir para cá. A gente sempre está fazendo almoço aqui, reúne o pessoal. É muito gostoso. Eu tenho muitos amigos aqui. Então seja muito bem-vindo e que você seja muito feliz aqui. Muito obrigado. E quem anima essa noite, essa roda de samba aqui na Ageripe, é o K Entre Nós. Isso. E o Edmar é morador aqui da Ageripe, é isso? Morador da Ageripe. E do grupo. E do grupo também. O grupo tem 25 anos, é grupo de amigos, né, que a gente se reúne para se divertir, cantar, para brincar, né? Quer dizer, não é para ganhar dinheiro, é para santar mesmo. Só para sambar e se divertir, né? E é a primeira vez que você traz o grupo aqui para a Ageripe? É a primeira vez, a primeira oportunidade, né, que nós fomos convidados, né? Esperamos trazer outras vezes para animar. Gostamos bastante, né? Porque depende muito da disponibilidade do grupo, né? De todo mundo estar aqui. Mas foi muito bom. O que você acha que eles estão achando de fazer essa animação aqui para o pessoal da terceira idade? Olha, o pessoal adorou do convite e de ver o pessoal animado como está, né? É muito gratificante isso.